Hoje a gente vai abordar o tema toxina botulínica, popularmente conhecido como botox, mundialmente mais conhecido como botox. É a toxina mundialmente aceita e a primeira a ser categorizada nos níveis de FDA e Anvisa para efeitos estéticos. A toxina botulínica deve ser feita, deve ser aplicada a nível da pele, principalmente por um dermatologista, que é aquele meu especialista que conhece a anatomia e a fisiologia cutânea. Eu estou fazendo por prevenção já, para no futuro não ficar tão visível, vaidade também, cuidado, acho que é questão de saúde também. É um erro imaginar que a pessoa, quando já está com a formação da ruga, com a ruga bem formada, com uma idade bem mais avançada, ela pode estacionar aquilo e vir a reduzir essa ruga. Não, a ruga deve ser evitada que se transforme num suco, num vínculo na pele. Daí a necessidade do uso da toxina botulínica em idades mais precoces. A partir dos 25 anos, até os 40 anos, é a idade, é o período etário, a faixa etária ideal para que essa aplicação seja feita para fins estéticos. A durabilidade da toxina botulínica varia entre 3 e 6 meses. A partir de novas aplicações, essa durabilidade vai sofrendo alteração. Não aconselho que se faça uma nova aplicação da toxina antes de terminar o efeito da anterior. De uma forma que fique natural, uma forma que fique também expressiva, a pessoa tenha expressões de espanto, de raiva, de tristeza, e não uma face congelada, com um efeito que você não consegue nem saber que tipo de reação ou que emoção a pessoa está sentindo. Agora, após a aplicação, a recomendação é não massagear os locais, não realizar exercícios físicos, determinados antibióticos são contraindicados, que isso já é passado antes da aplicação, e não deitar-se após as primeiras 4 horas. Depois das 4 horas de aplicação, vida normal. É necessário que o paciente volte entre 10 e 15 dias para uma nova reavaliação. Se houver necessidade de aplicação de novos pontos para deixar um caráter mais homogêneo, mais simétrico, nova aplicação com incremento, com acréscimo, deverá ser feita nessa ocasião. Não fica uma coisa diferente, como muita gente acha, mas fica uma coisa bonita. Você faz um rejuvenescimento sem ninguém perceber que você fez alguma coisa. Já há uns 8 anos que eu faço aplicação de Botox, né? E acho assim, não posso deixar, mas é fantástico. Quem bota pela primeira vez não deixa de botar nunca. O que a Sociedade Brasileira de Dermatologia preconiza é que você só entregue sua pele a um especialista na área e que tenha esse nível de cuidado para a gente evitar de ver o que acontece na prática diária onde as bizarrices acontecem e chegam para nós os problemas daquela aplicação mal feita ou mal indicada. E aí